Música Foram muitos meses de trabalho pensando exclusivamente no cliente que ama o espeto da espetaria, o almoço e também a pizza da Mamute. Agora unidos em um único ambiente. Seja muito bem-vindo a Mamute, espetaria e pizzaria. Música Um ambiente muito mais aconchegante, climatizado, podendo assim oferecer mais conforto para colaboradores e clientes. É uma sensação de muita felicidade, uma recompensa de todo esse nosso trabalho, todo esse nosso empenho. Tudo aqui foi feito com muito carinho, para todos mesmo. E a gente fica muito feliz, eu já sabia que Pontes Lacerda sempre nos deu os respaldos, sempre acreditou no nosso trabalho e hoje é a prova disso. Muito feliz. A gente viu que você ficou emocionado no momento da inauguração, até mesmo por ter pessoas especiais do seu lado nesse momento. Sim, é um momento de muita felicidade, né? Eu ter minha família, meus amigos e assim, minha equipe e todos vocês aqui. É um momento de muita emoção para nós, que é um sonho sendo realizado. Momento de muita luta também, eu acho que passa nesse momento, né Alex? Porque foram muitos anos de trabalho, tudo muito pequenininho e hoje um espaço que você pode oferecer conforto para os seus colaboradores e para quem fez parte de toda a sua história. Sim, na verdade hoje é o que a gente fala, é a concretização de um sonho, tanto para poder atender melhor meus clientes, a nossa cidade, quanto para poder oferecer para os nossos colaboradores um lugar melhor. Então assim, igual você falou, muitas noites de sono perdida, muitas pessoas atendidas, muitos espetinhos vendidos. Então assim, agora o que vai acontecer? É um segmento do que já era. A gente não modernizou, não mudou nada. Quem gosta dos nossos petos vai ter, das nossas pizzas. Então vai ser a mesma coisa, porém num ambiente adequado para todos os nossos clientes. A gente viu que o cardápio é bem variado, agradando a todos os gostos. Sim, graças a Deus a gente hoje tem uma equipe muito boa de cozinha. A gente busca sempre o que há de melhor. A gente já lançou um prato, a gente está estudando, a gente está trazendo o que tem de melhor hoje na gastronomia para a nossa cidade, Pontes Lacerda. Tem um cuidado muito especial, porque você está inaugurando num momento muito difícil, né? Um momento onde a pandemia veio, o Covid-19, mas a gente observa o cuidado que é continuidade aqui no Mamonde. Sim, hoje a gente nos preocupa, todos os nossos colaboradores que estão manipulando alimento com luva, o pessoal da frente com máscara, a gente tem um álcool em gel grande na porta do estabelecimento. Vários pontos hoje com álcool em gel, todas as mesas com espaçamento. A gente poderia colocar mais, apertar, mas assim, a gente está nos adequando para tudo isso. Hoje a gente tem uma cozinha com nutricionista, ensinando as meninas hoje. A gente sabe a prática, mas a gente não sabe a teórica. Buscamos hoje uma parceria para a pessoa, para o nutricionista, orientando nossos colaboradores como manusear, como guardar, como armazenar, para sempre estar servindo coisas de qualidade e dentro da higiene que é permitida hoje, nesse momento de pandemia. O horário de almoço se estende agora até a pizza à noite. Isso, hoje agora já está aberto. Galera, quem quer vir, pode vir, faço convite. Fiz vários convites, sei que está vindo, pessoas chegando, pessoas comendo e saindo. Então, agora a gente só vai fechar quando vir o último cliente, Deus sabe quando, nessa madrugada. Vale ressaltar o espaço para a garotada, né Alex? Tem um espaço pensando na família. Sim, hoje, por exemplo, a pessoa vai almoçar em Pontos de Lacerda e não tem um lugar para levar a criança. Já tem criança no parquinho, brincando, correndo, com ar-condicionado também, climatizado. Então, a gente pensou em cada detalhe e Deus abençoou e virou tudo isso. Fábio Herbert foi o responsável por projetar e cuidar da estrutura do novo ambiente do Mamute Espetaria e Pizzaria. Dois sentimentos, né? Diferentes até. Um pela minha obra, pela F. Herbert, a gente construiu o prédio. Suspeito em falar, mas realmente muito bonito que ficou. E agora também, nessa nova etapa, esse novo sonho junto com o Alex, de a gente estar somando nessa parte do ramo alimentício, de unir, fazer a fusão do Mamute e da Espetaria, né? Esses dois restaurantes que todos já conhecem aqui na nossa cidade. Agora, num lugar mais confortável, mais agradável para todos. É a mesma comida. Estamos, obviamente, agregando melhorias aqui também. E que todos possam vir conhecer. Nós estamos muito satisfeitos já com o resultado, desde já, que a gente está recebendo de toda a cidade. Tenho certeza que todos virão e gostarão bastante. Como que surgiu essa união do Fábio e do Alex? Pois é. Eu, no ramo, eu estava entrando, atualmente, através da edificação do prédio, né? Através da minha construtora. E vendo, estendo sentimento e percebendo, vendo também o Alex, um cara muito trabalhador, um cara que conhece muito bem essa área. Aí fizemos, sentamos, fizemos uma proposta. Eu acredito que vai ser uma somatória muito grande, tanto da minha parte quanto da parte dele. E nós estamos muito, muito confiantes do que a gente possa apresentar aqui para todos. Alex destacou a importância de cada cliente para o crescimento da empresa. Primeiramente, agradecer a todos, porque sem eles, esse sonho não era concretizado. Então, assim, eles fazem parte de cada tijolinho, cada areinha que foi colocada nesse prédio. Faz parte de cada detalhe pensado, foi sempre pensado neles. Eu quero agradecer a todos que fizeram parte disso. Desde aquele que entrou uma vez e comprou uma coquinha. Ele também faz parte nessa história. Então, eu quero só agradecer a todos e falar que agora a gente está com um lugar bacana e que eles continuem vindo, porque a gente agora está com um sonho realizado e a gente vai tentar manter o nível de excelência sempre, para melhor atender a todos. Legenda Adriana Zanotto